Fala aí galera eu tô aqui com 35 um jabutitinga do Projeto refalda galera nem acredito que eu achei esse bicho aqui é um bicho que faz parte da população reintroduzida aqui no Parque Nacional da Tijuca tá eu tava andando por aqui e aí acabei achando esse cara pelo caminho e não pude perder oportunidade de falar não só da espécie mas também do projeto eu acho que ele vai atropelar minha câmera aí não vai não deixa eu mudar aqui ó já tá mexendo galera ó vou pra frente dele de novo então para poder gravar porque não pode mexer não tem não dá para mexer só mostrar meio beleza vamos mostrar esse bonitão esse machão bonitão bom galera esse animal aqui o jabutitinga ele é um bicho que ocorre em grande parte do Brasil né mas é um bicho mais de áreas fechadas de floresta mais fechado diferente do jabuti piranga né o jabuti vermelho que também é muito comum em todo tipo de ambiente mas ele curte mais áreas abertas né áreas de menos floresta assim florestas densas esse cara aqui ele vai gostar mais de regiões né de floresta mais densa é um bicho que pode viver aí cem anos né de cem anos para cima vive muito tempo muito tempo inclusive por conta disso tenham cuidado ao quererem um jabuti porque é um bicho que vive muito tempo então você provavelmente vai morrer ele vai ficar aí isso se você cuidar direito para mim a sorte é que é uma trilha ele tá seguindo essa trilha para minha sorte é esse bicho aqui galera é um bicho muito pesado né vai ultrapassar aí os 20 25 kg até mais que bem mais que isso é e é um bicho como falei muito pesado essa carapaça dele né essas escamas em forma de carapaça torna esse bicho aqui lento né e sem muita mobilidade para poder subir nas coisas para poder escalar as coisas então a vida dele é essa daí ó caminhando desse jeito lentamente ele vai para percorrer grandes distâncias tá eu tô maravilhado com esse bicho sério vou mostrar aqui para vocês ó olha que bicho legal cara é sério olha que bicho legal mano é bonitão e por conta dessa lentidão e dessa falta de mobilidade esse cara aqui ele vai aproveitar tudo que tem pelo caminho para poder se alimentar vai comer folhas né alguns brotos algumas folhas que não são tão venenosas vai atropelar minha câmera cara olha que maravilhoso e ele vai comer algumas é e vai se atropelar e e aí como tá falando por conta dessa mobilidade que ele não tem né ele vai se alimentar de brotos vai se alimentar de algumas folhas que não são venenosas vai se alimentar de frutos caídos que lindo eu quero é alguns 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 animais mortos também né ele vai conseguir fazer isso e dependendo do bichinho que esteja pelo caminho dele se for um bicho mais lento que ele algum inseto alguma coisa ele também pode mandar para dentro né ó aqui a gente tá vendo ele comendo agora aqui ó ao vivo para vocês ó olha isso cara olha a altura dessa planta e é isso aí que ele vai aproveitar ó tá vendo ele não vai conseguir escalar lugares ele não vai conseguir se alimentar de plantas que estejam altas ele vai se alimentar justamente dessas plantas mais baixinhas né que estão pelo caminho dele é e é um bicho maravilhoso a gente sabe que é macho por conta do plastrão né eu não não mexi nele mas eu olhei aqui por baixo é curvo plastrão é a parte de baixo né essa partezinha aqui debaixo dele e aí calma deixa eu me ajeitar aqui é essa partezinha aqui debaixo dele né e aí se ela é assim é macho porque quando ele vai copular com a fêmea ele vai acasalar ele monta nela e tem que ter essa curvinha justamente para o plastrão encaixar no casco da fêmea que essa parte de cima todas as fêmeas elas têm o plastrão reto então esse cara que é um machão é um bicho que enxerga bem escuta mais ou menos né e tem o fato também um pouco pobre e olha que legal cara olha que legal sério que legal eu queria aproveitar esse vídeo para parabenizar o projeto refauna que se não fosse esse projeto eu não estaria com esse bicho aqui agora não teriam vários outros desses aqui tá um projeto que trabalha não só com um que lones né com jabutis mas com antas com cutias com bugios também tem bugio aqui agora na floresta da tijuca graças a essa galera do refauna é cara tô sério eu tô aqui de bobeira mano que bicho maravilhoso cara que bicho maravilhoso olha só e aí galera tem outros animais que estão na lista aí para poder ser introduzidos nos lugares então a gente vai torcer para que dê tudo certo para que esse projeto cada vez caminho mais com mais espécies sendo reintroduzidas né de verdade galera do refauna muito obrigado muito obrigado por fazer esse trabalho incrível galera esse rádio aqui que vocês estão vendo esse localizador na verdade né ele fica emitindo sinal para galera do projeto refauna conseguir achar esse bicho porque não parece não mas é um bicho que se enfia nos lugares doideiros assim é difícil de achar então isso aí facilita a vida dos pesquisadores por isso que tem que ter esse rádio as pessoas olham acham que alguma coisa que colaram de de sacanagem que zoaram bicho e tal mas não galera isso faz parte de um trabalho muito sério de pesquisa conservação entendeu é enfim de reintrodução da espécie mesmo todas as espécies que são trabalhadas para serem introduzidas elas têm sempre alguma coisa para localizá-las mais fácil seja um colar é seja algum aparelho assim colado no corpinho do bicho e é isso em nada em nada tá interferindo e essa numeração aqui é justamente para saber qual bicho que é para identificar e para poder ver o histórico do bicho o tamanho dele que ele tá se está crescendo é como que está se comportando né a área que ele que ele ocorre mais é isso cara como todo réptil é um bicho ectotérmico ou seja ele não produz o próprio calor ele precisa do calor de fora né muitas vezes calor conseguido tomando banho de sol outras vezes até no lugar onde a matéria orgânica esteja em decomposição muito forte e aí aquilo ali gera calor esse bicho fica ali recebendo aquele calor e aí consegue aquecer o corpo e aí o corpo começa a funcionar para ele poder ter essa atividade porque numa área de floresta olha ali ó e numa área de floresta galera é é difícil você achar um lugar que fica bate que bater no sol então você tem que arrumar um calor de outra forma né os répteis eles fazem isso as serpentes também por exemplo ela é quando tá focando a câmera e as serpentes elas ficam nessa serra pilheira para poder se aquecer fazer enquanto aquela vegetação ali tá se decompondo né gerando calor então ela aproveita isso também então esses bichos eles vão fazer isso e ela cara que maravilhoso ó tá ali é muito bom ver o bicho no ambiente natural assim é muito bom cara é muito bom sério é muito gratificante cara é legal lidar com esses bichos sobre cuidados humanos que você observa mais e tal mas olha isso cara o bicho tá tá aqui ó olha isso velho naturalzão que maravilhoso cara deixa eu gravar mais para vocês então não tô acreditando que oportunidade cara é isso cara repara nas patinhas dele ó parecem patinhas de elefante isso aqui é uma das coisas que caracteriza os jabutis que são animais terrestres eles não nadam como cágados ou como tartarugas marinhas eles são animais terrestres galera então essas patinhas aqui tá essas patinhas só servem para andar para caminhar beleza e tem gente que não sabe por incrível que pareça tem gente que não sabe mas esse cara ele não consegue sair daí de dentro não tá igual desenho não a coluna dele é é junta do casco tá esqueci o nome agora correto mas ela é junta do casco ali beleza então por exemplo se ela se ele tiver um corte um alguém sei lá é se ele sofrer uma pancada por exemplo caiu uma árvore em cima dele ali o e quebra esse casco é como se tivesse quebrando a coluna dele entendeu por isso que ele faz por isso que não dá para sair dali acreditem tem pessoas que acham que ele sai daí dali gente e ainda falam isso para as crianças e ai cara que maravilha que maravilha que bicho lindo demais que machão bonito que machão bonito bom gente eu vou fazer mais algumas imagens dele aqui para mostrar para vocês é eu fiquei até um pouco perdido nas falas mas eu gosto assim não tem roteiro não tem nada a gente chega fala o que vem na cabeça de forma correta lógico mas falou que vem na ordem que vem e é isso aí cara isso aí a espontaneidade alegria de lidar com a natureza que também é super espontânea né tanto que eu tava aqui do nada apareceu um jabuti maravilhoso então é isso vou continuar fazendo algumas imagens dele aqui que agora tá comendo de novo mostrar para vocês eu não aguento cara e olha só o safado cara que bicho lindo cara só daí não cara sabe aí tá zoado e tá mais e aí 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 a galera mais uma vez refauna muito obrigado por essa oportunidade por dar essa oportunidade ao carioca de vir visitar o parque poder encontrar de novo esses vários bicho livres a lá o lindão muito lindão cara e e é isso gente se inscreva no canal deixa o like aí no vídeo por favor dá essa moral é manda para galera né se inscrever também curtir o vídeo deixa esse like aí maneiro porque isso é importante para manter o trabalho para me dar uma animada também porque essa coisa de ficar fazendo vídeo curto não é comigo e fazer um vídeo longo e esse vídeo longo ser entregue me dar um ânimo a mais pra continuar fazendo então, por favor dá essa moral e se puder dá moral, pede pra galera também os conhecidos de vocês, manda em grupo de família, de amigo pede pra galera se inscrever e é isso gente, eu agradeço demais aí quem me assiste tem uma galera aí que sempre acompanha então sou muito grato a vocês cara, que legal que legal, sério ganhei meu dia hoje, ganhei minha semana ganhei tudo, acabou estourei, estourei com esse jabutizinho aqui ah Vitor, mas é só um jabuti mano, não é só um jabuti primeiro que todo bicho é único, primeira coisa sempre vai ser uma oportunidade nova e segundo que é um jabuti reintroduzido galera que tá tomando conta aqui de novo do lugar que ele deveria estar ele nunca deveria ter saído nunca deveria ter sido extinto é isso cara é isso que alegria é um bicho simples que muita gente tem contato é mas é um bicho muito importante para a natureza muito importante e eu esqueci de falar uma coisa sobre a alimentação desse bicho ele aproveita tanto que tem pelo caminho que ele come até fezes de outros animais porque nessas fezes ainda tem alguns nutrientes então não deixa de ser um alimento né então esse bicho ele vai se alimentar também de fezes de outros animais não é para ficar comendo cocô o tempo todo né mas ele vai comer de vez em quando beleza e galera pelo amor de Deus parem de comprar jabuti em feira para com isso já deu já deu de ficar comprando jabutizinho na mão de traficante tá de verdade chega 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 é esses caras maltratam esses bichos vários jabutizinhos morrem eles mantêm esses animais em condições extremamente precárias tá jabutis não comem alface, tomate ou melhor eles até comem mas faz mal então parem de dar isso você que tem um jabuti ilegal ou legalizado não dá tomate alface folha é folha escura entendeu algumas frutas proteína animal também é importante inseto algumas carnes tipo frango ovo é importante dar não sempre também tem que ter uma alimentação balanceada então pesquisem pesquisem sobre os jabutis que vocês tem para vocês darem uma vida digna para eles olha isso ele achou uma jaca velho que ah meu Deus galera é isso que eu falo nas escolas nas educações ambientais que eu faço né esse bicho ele espera os frutos caírem ele come esses frutos que estão pelo caminho tá mesmo que tenha passado bastante do ponto eles ainda conseguem comer essa jaca tá um pouquinho dura né bonitão ai que legal cara que legal que legal é um bicho muito oportunista muito oportunista mesmo vai lá vai tentar de novo então galera só para fechar se inscreva aí deixa o like e manda para a galera beleza obrigadão tamo junto até o próximo bicho desculpa aí a confusão no vídeo é porque cara é isso é euforia de estar com um bicho novo assim tipo numa oportunidade dessa não tem como tem uma euforia aí que eu gosto muito eu amo eu amo isso aqui é isso é isso aqui que faz a vida valer a pena a minha vida vale a pena é isso aqui é encontro assim é isso acabou valeu galera tamo junto